Se eu estivesse doente, na pediatria de um hospital, para ficar contente, ouvia um musical. Musical do conservatório, com os amigos do coração. Uma grande harmonia surgia, carregada de emoção. Se eu estivesse doente, para sentir felicidade, estava que estivesse presente, carinho, amor e amizade, um milhão de sentimentos. Eu queria receber, transformados em palavras, sinceras e muito belas, era bom neste dia ter. Um abraço apertado e um feliz dia da criança!